E aí, chegamos! Olha nós aqui de novo. Tudo bem contigo aí do outro lado? Tudo bem comigo aqui desse lado? Tudo bem conosco? Bacana aula de matemática para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turminhas do sétimo ano, beleza? Eu sou o professor Iago Ramos, com certeza você já deve me conhecer, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelo preto, nesse momento aqui da aula visto uma camisa preta, por cima um jaleco branco, atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação daqui da nossa cidade, tá bom? Estão prontos? Estão prontas? O que é que a gente tem para aprender nessa aula? Ali na tela fala que a gente vai aprender calcular diferentes tipos de média, compreendendo sua utilidade na dedução de situações apresentadas. Na verdade, a gente já aprendeu a como calcular um tipo de média, significa que nessa aula a gente vai aprender a calcular outro tipo de média, tá bom? Beleza? Mas vamos fazer aqui uns exercícios de memória, né? Para trazer à memória algo que a gente já estudou sobre o tipo de média na aula anterior, para a gente reforçar, para a gente revisar e não esquecer. Certinho? Bacana? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aquele joguinho de perguntas e respostas, né? O famoso quiz que de vez em quando a gente faz aqui em nossas aulas, tá? Caderno, lápis e borracha ou caneta, que você vai precisar rascunhar, fazer alguns cálculosinhos para encontrar sua resposta. Vamos lá? Aprender em casa, vem comigo, olha só. Qual é a média aritmética entre os números 2, 3 e 4? A resposta é 1 na letra A, é 2 na letra B ou é 3 na letra C? Na próxima tela, vai ter um cronômetrozinho de 1 minuto, aliás, 1 minuto não, 30 segundos só para você encontrar a resposta, tá bom? Vamos lá! Prontinho! Acabou o tempo. E aí? Um pouquinho de suspense. Vamos lá? 1, 2 ou 3? 3 é a resposta correta. Parabéns para você aí, porque eu tenho certeza que você aceitou. Nota 10. Como é que a gente faz esse cálculo da média aritmética com esses números? 2, 3 e 4. Vamos relembrar? A gente soma esses números. Então, 2 mais 3 dá 5. 5 mais 4 dá 9. E depois, a gente divide pela quantidade de números. Esse 9 que a gente achou, divide pela quantidade de números. Como foram 3 números, 9 dividido por 3 é igual a 3. Tá bom? Beleza? Conseguiu? Trazer à memória como é que a gente faz esse cálculo? Belezinha? Vamos só com mais uma aqui. Essa é de verdadeiro ou falso? Olha só, a soma de 4 números dividido por 3 resulta na média aritmética desses números. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Vou te dar 30 segundos para você pensar. Olha o tempo. Pronto. Botãozinho verde que aparece ali na tela. True. Verdadeiro. Botãozinho vermelho que aparece na tela. Falso. Falso. Qual é a resposta correta? Um pouquinho de suspense. Então, vamos lá. Resposta é falso. Nota 10 para você, que eu tenho certeza que você acertou. Eu sei que você sabe que é falso. Por quê? Você pensou assim, ó, professor. Vai somar 4 números na média aritmética. Se somar 4 números, tem que dividir por 4. E ali está dizendo que vai dividir por 3. E por isso é falso. É isso aí, exatamente desse jeito. Pensou certinho. Beleza? Tranquilo? Que bacana. Relembramos esse cálculo da média aritmética que a gente fez em uma aula anterior a essa. Tá bom? Até aqui, deu para entender, mas deu para entender quanto. Aquele momentozinho que é muito importante a gente parar um pouquinho na aula e pensar sobre o quanto a gente está entendendo as coisas. Tá bom? E aqui a gente faz assim, ó, com essa escalazinha que vai de 1 a 4. Número 1 em vermelho, se entendeu pouca coisa. Número 2 em laranja, se entendeu metade das coisas. Número 3 em amarelo, se entendeu a maioria das coisas. Número 4 em verde, se entendeu bastante coisa. Mas tem aquele tempinho para você pensar direitinho e dar a sua resposta aí com muita sinceridade. Tá bom? Prontinho, é isso aí. Conseguiu pensar até aqui o quanto você entendeu? Tudo bem se você acha que pouco ou se metade. Tá bom? Porque a gente vai vendo coisas aqui dentro da aula e aí a gente vai relembrando essa parte inicial, essa parte do começo. Tá? Bom, então beleza. Então a partir de agora a gente vai entender o tema dessa aula. E aí eu tenho uma perguntinha para você aqui, tá bom? E a perguntinha é essa. Você sabe o que é média aritmética ponderada? Bom, e aí você deve estar pensando assim. Professor, na última aula a gente viu média aritmética. Não é essa daí não que a gente viu? Não. Porque essa que a gente viu é a média aritmética simples ou a média aritmética comum. Há quem chame de média aritmética simples. Há quem chame de média aritmética comum. Tá bom? Então essa que a gente vai ver é a ponderada. Certo? Será que você já teve a oportunidade de aprender sobre isso? Será que você já ouviu sobre isso em algum lugar? Ah, quem sabe, talvez. Pois bem. Calma, porque mesmo se você não tem ouvido ou não tem aprendido, a gente está aqui nessa aula justamente para isso. E deixa eu te contar uma coisa bacana. Tem uma situação que faz parte do seu contexto de estudante que a gente pode usar a média aritmética ponderada. Tá bom? É isso mesmo. Algo na sua vida de estudante que pode usar a média aritmética ponderada. Tá bom? E que situação é essa? Bom, a gente vai trazer de novo para essa aula, né? Um boletim que tem ali umas notas de matemática. E vamos imaginar que esse boletim com essas notas de matemática é o seu boletim. São as suas notas de matemática. Tá bom? E a partir daí é que a gente vai entender essa coisa, né? Da média aritmética ponderada. Tá bom? Muito importante. Caderno, lápis, borracha, caneta. Porque vai ter cálculo, sim. Tá bom? Vai ter rascunho, sim. Certo? Então vamos lá. Vamos juntos. Duas coisas que a gente vai precisar para poder fazer, né? Essa média aritmética ponderada com essas notas que eu vou trazer aqui. Primeira coisa é só está aprovado em cada unidade a partir da nota 6. Vamos pensar em três unidades e você em cada unidade para ser aprovado tem que tirar uma nota 6 ou notas maiores que 6. Tá bom? E a outra coisa que a gente vai precisar e essa é muito importante é que cada unidade vai ter um peso. Certo? E aqui a gente vai pensar assim. A unidade 1 e a unidade 2 vai ter peso 3 e a unidade 3 vai ter peso 4. Lá na média aritmética simples não tinha essa coisa de peso. Olha só. Então a gente já consegue perceber a diferença da simples para a ponderada. mais um detalhe importante. Não é que na simples não tenha peso. É porque na simples o peso é 1 para todas as unidades. E você vai entender isso aqui a partir de agora. Tá bom? Então vamos lá. Está aqui. Digamos que esse seja as suas notas o seu boletim de matemática. Unidade 1 o peso é 3 você tirou uma nota 6 Unidade 2 o peso também é 3 só que agora você tirou uma nota 7 Unidade 3 o peso é 4 e nessa unidade você conseguiu uma nota 8,5 8,5 Tá bom? A pergunta é qual é a sua média ao final do ano letivo? Né? Aquela média geral do ano inteiro. Pronto. É aqui que a gente começa a entender a média aritmética ponderada. Como fazer o cálculo desse tipo de média? Tá? Muito importante é levar em consideração os pesos. Ó Lá na simples não tinha esse negócio de peso mas na verdade é que não é que não tinha é porque na simples o peso é 1 e você vai entender. Tá bom? Bom agora muita atenção caderno para fazer as notações se liga no cálculo como é que começa o cálculo da média aritmética ponderada. bom o que é que tá aparecendo naquela tela ali? Na unidade 1 que é a unidade de peso 3 o que é que tá sendo feita com a nota? A nota tá sendo multiplicada por 3 e por que que a nota tá sendo multiplicada por 3? Porque a nota dessa unidade 1 tem peso 3 então fica 3 vezes 6 lembra que eu falei que na simples o peso é 1 e é por isso que é como se não tivesse peso porque se aqui fosse 1 1 vezes 6 dá 6 então a gente não consegue ver qual é o peso mas na verdade o peso é 1 lá na média aritmética simples tá bom? deu pra entender agora? massa então pega o peso multiplica pela nota depois soma com a nota da outra unidade multiplicada pelo seu peso ó peso 3 multiplicado por nota 7 tranquilo? lá na média aritmética simples não tinha peso mas não é que não tinha porque o peso é 1 se aqui for 1 1 vezes 7 continua sendo 7 olha só beleza soma com a nota da unidade 3 multiplicada por 4 por que multiplicada por 4? porque o peso é 4 então a gente começa a fazer o cálculo da média aritmética ponderada daí multiplica os valores pelos seus pesos e os resultados dessas multiplicações soma todos eles o que eu estou querendo dizer aqui você vai fazer 3 vezes 6 o resultado vai somar com 3 vezes 7 o resultado vai somar com 4 vezes 8,5 tá bom? então bora fazer esse cálculo? vamos fazer esse cálculo? mas é contigo aí viu? se você é bom de cálculo mental faz de cabeça mesmo ou se você gosta de fazer no papel e pode usar calculadora também não tem problema tá bom? um minutinho pra você fazer esses cálculos aí não tem problema não tem problema Prontinho, é isso aí. Fez o seu cálculo, quanto é que deu tudo isso aí? Vamos lá, acompanha aqui comigo. Unidade 1, peso 3, 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. Então aqui dá 18. Segura o 18. Mais unidade 2, também peso 3, por isso que a nota 7 é vezes 3. 3 vezes 7 é 21. Então 18 da unidade 1, mais 21 da unidade 2, 39. Segura o 39, porque tem mais uma multiplicação, que é a da unidade 3 com peso 4. 4 vezes 8,5 dá 34. Então o 39 mais 34. E 39 mais 34, quanto é que é? 73. Tá bom? Tranquilo? Então essas continhas que a gente fez aí, tudo dá 73. 3 vezes 6, o resultado mais. 3 vezes 7, o resultado mais. 4 vezes 8,5. Soma todos esses resultados, 73. Então esse é o primeiro passo do cálculo da média aritmética ponderada. Vou repetir. Primeiro multiplica os valores pelos pesos e os resultados dessas multiplicações, soma eles. Dá um total. O que é que se faz agora com esse total? Vai fazer, como na média aritmética simples, uma divisão. Mas vai dividir por quem? Vai dividir por isso aqui. Vai dividir pelo resultado da soma de 3 mais 3 mais 4. Mas por que 3 mais 3 mais 4? Da onde saiu esse 3? Da onde saiu esse 3? Da onde saiu esse 4? O que é que são esses números? Esses números são os pesos. Tá bom? Então, depois que você acha aquele total, aquele primeiro cálculo que você fez, você vai dividir pela soma dos pesos. Ou seja, 3 mais 3 mais 4. 3 mais 3 mais 3 mais 4 é igual a 10. 3 mais 3, 6. 6 mais 4 é igual a 10. E aí, por fim, é só fazer 73 dividido por 10. E quando a gente fizer essa continha, tá? Se você é bom de cálculo mental, pode fazer mentalmente. Se você é daquele de fazer no papel bacana, calculadora, também pode. E aí a gente vê que dá 7,3. E o que é que significa esse 7,3? É mais ou menos a nota distribuída para cada unidade igualmente. É como se eu pegasse todas essas três notas com esses pesos e saí distribuindo igualmente para cada unidade. É como se em cada unidade, mais ou menos, as notas sendo iguais, você estava tirando uma nota de 7,3. Tá bom? Vamos organizar as ideias aqui agora. Depois que a gente viu, né? A média aritmética ponderada. Primeiro, a gente precisa entender o significado. O que é o significado de uma média aritmética ponderada? Ela aproxima um valor total para um valor distribuído igualmente entre a quantidade de informações, considerando os pesos. Como assim, professor? A média aritmética ponderada pega o total de todos os valores que você tem, levando em consideração os pesos, por isso que multiplica os pesos pelos valores, e divide isso igualmente para a quantidade de valores. Certo? A ideia da média aritmética ponderada é essa. E o cálculo como é que faz? O cálculo são dois passos. Primeiro passo, soma dos produtos entre os valores e os pesos. Como assim? Você vai multiplicar os valores pelos pesos, os resultados dessas multiplicações, você vai fazer uma soma. Depois faz o que com essa soma? Pega essa soma e divide pela soma dos pesos. Você já tem o resultado daquela primeira soma, vai dividir pela soma dos pesos. Tá bom? Faz a soma dos pesos, pega o resultado do primeiro cálculo, divide pela soma dos pesos, o resultado é a média aritmética ponderada. Tá bom? Tranquilo? Consegui explicar de uma forma que você conseguiu entender? Eu espero que sim. Tá bom? Bom, então é isso aí. Vamos fazer agora uma avaliação do que a gente conseguiu entender dessa aula toda. E como? Bom, a minha sugestão é você gravar um áudio contando, comentando o que você aprendeu nessa aula. Por quê? Primeiro que para você gravar esse áudio, você tem que ter lembranças de coisas que aconteceram na aula. E essas lembranças vão dizer para você onde é que você conseguiu entender, onde é que ainda ficou dúvida, onde foi mais fácil, onde talvez tenha sido mais difícil. Tudo isso está fazendo com que você avalie como você aprendeu. E a outra coisa é, depois desse áudio gravado, você mesmo pode ouvir esse áudio para lembrar das coisas que você aprendeu aqui na aula. Tá bom? Bom, então é isso. Belezinha? Curtiu a nossa aula? Eu espero que sim. Nós aqui desse lado curtimos bastante. Beleza? E já queremos estar juntos em uma próxima aula. Tá bom? Mas essa daqui vai chegando ao fim. Certo? Desde já até a próxima. Sei que talvez você esteja cansado ou cansada de saber disso. mas a gente sempre fala, a gente sempre repete. É o nosso lema. A gente acredita nisso. Beleza? Matemática não é problema. Matemática é solução. Até a próxima. É isso aí. Valeu. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.